Já desacordado, o Jean, o pai, pula e tira o menino de dentro d'água. Agora, vem a terceira imagem, por favor. Essa, pra mim, é a imagem que fala comigo. Congela essa imagem pra mim, por favor. Me dá essa fotografia, por gentileza, Duriel. Pode congelar essa imagem. Essa é a imagem que está falando muito comigo. O pai tentando reanimar o filho. O menino desacordado. Essa manobra se chama manobra de ressuscitação. Ele está fazendo isso pra ressuscitar o garoto. Os irmãos estão ali desesperados, a mãe, e um garoto se ajoelha e começa a orar. Olha essa imagem. Pode dar play, por favor. Ele faz toda a manobra ali pra salvar o garoto. Eles chamam resgate. O helicóptero da polícia é acionado pra este salvamento. Nós temos a imagem do helicóptero. E esse garoto milagrosamente volta. Olha eles procurando um lugar pra pouso. Pra chegar e fazer o socorro deste menino. O pai começa os trabalhos. Os socorristas fazem na sequência. O menino volta. O menino foi salvo. Heitor. Ele não tinha mais pulsação. Mas o pai faz os primeiros socorros. Os socorristas entram na sequência. Gente, esse garoto foi salvo. Esse pai é um herói. Ele conseguiu salvar o filho. O Heitor foi encaminhado de helicóptero ao hospital. Eu tenho a reportagem completa. Mas eu já adianto pra você. Esse garoto. Tá assim, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. É um leão. A imagem de um leão. E uma cruz nos fundos. Eu quero conhecer esse garoto aqui, ó. Porque isso aqui falou demais comigo. Esse momento aqui, ó. Esse garoto, ele não tinha o que fazer. Não tá nas mãos dele. Não tá nas mãos dele. Esse garoto, ele não tinha mais o que fazer. Ele se ajoelhou e falou, Deus, se o Senhor puder me ajudar. Ele ora pelo irmão. O garotinho já não responde mais. E daqui a pouco os sinais voltam, gente. Em dias tão difíceis. Em dias tão violentos. Em dias tão duros. Vê uma imagem dessa. É uma coisa tão marcante. Tão bonita. O menino voltou.